Ana Paula Justus compartilha com a gente como está sendo com a Vicky na neve e ela conta tudo, então, se você também é fã dessa família maravilhosa, se inscreva no nosso canal. Conrado assim, não, eu quero descer, eu quero descer esquiando, eu quero descer esquiando, agora eu tô ali, ó, não consegue nem olhar pra baixo, porque a gente tá na verde. Olha que visual lindo. Tem que chegar lá agora, hein, Cono, não tem mais gôndola aqui, não. Nem que vai rolando. Tá tudo bem aí, Conrado? Abriu meu, abri a porta. Chama o Uber. É fácil. Chama o Uber. Enfim, chegamos em casa. Hoje em dia foi uma delícia, vocês sabem que eu fui esquiar em dezembro, quando eu fui pra Valdecer, lá no Turmédio, e aí eu matei toda a vontade que eu tava, assim, e eu falei, essa viagem de janeiro, ela ia ser literalmente pra Vicky, assim, focada nela. Então, eu tô ficando com ela, então, eu tô ficando com ela, ela não quer ficar, a professora tá ali, mas ela não quer ficar só com a professora. Tem gente que coloca em escolinha, eu ainda não tive coragem, eu achei ela muito pequenininha pra escolinha, é uma língua que ela não é fluente ainda, 100%, muito frio. Então, parece que as crianças que ela não conhecem, eu não quis ainda colocar em escolinha. Se tivesse mais gente da família juntas, eu colocaria, mas ela sozinha, então, ela tem professora particular e eu acabo ficando junto. Ela pede. Aí, de vez em quando, eu dou uma escapadinha, numa pista do lado, assim, muito perto, daí, 15 minutos, volto. E, então, mas, assim, tá sendo a viagem pra ela, não é uma viagem que eu estou focada em esquiar, eu tô esquiar menos do que eu, muito menos do que eu gostaria. Ela, não, acho melhor não, e a gente veio por pista azul, enfim, muito íngreme. Eu falei, vamos, com que a gente vai pelas verdes e vai indo mais fácil. E você falou que isso aqui era fácil. Foi bem que você, assim, gente, eu falei, que é assim, você aprende, que você perde o medo e você vai. Tem que ir, senão você não aprende, né? É diferente de quem aprendeu de criança, tipo, a Vi que tá aprendendo de criança, Roberto, na época, aprendeu de criança, então, assim, eles têm uma facilidade maior. Eu, que aprendi depois de ideia, você está entendendo. Se a gente não perde o medo e não vai, a gente não aprende, então eu só aprendi mesmo na luta. Perdendo medo, lindo, e ele desceu tudo, assim, foi bonitinho. Devagar, que tudo bem. Caindo, que tudo bem também. Mas desceu, chegamos, estamos aqui. Vocês sabem que dessa vez eu não quis ficar em hotel, né? A gente alugou apartamento, então tá uma delícia. Assim, na verdade, depois que eu aluguei o apartamento, eu descobri que o apartamento ficava dentro da estrutura de um hotel. Então tá sendo ótimo, porque dá pra usar a estrutura do hotel também, tipo, área de lazer e tal. Mas a gente gosta, por exemplo, eu tenho muita preguiça pra sair de noite aqui. Eu gosto de acordar, de dormir cedo e acordar cedo. Aqui o sol começa cedo, tipo assim, né, de manhã cedo. E, assim, quatro e meia da tarde já tá escurecendo. Então a gente tem que aproveitar o dia. Ontem a gente jantou seis e meia da tarde. Acabamos jantando fora. Mas hoje, agora a gente vai no mercado. Aí a gente compra as coisinhas, faz. É muito gostoso, sabe? É aconchegante, ainda mais com criança, né? Que gosta muito também de ficar em casa. Então eu acho que é muito bom quando você aluga aqui. Tem uns chalazinhos pra alugar. Todos os lugares de neve. Apartamento. Também tem hotéis ótimos. Mas eu acho que essa ideia de você estar numa casa é muito mais gostoso. Eu acho que essa ideia de você estar numa casa é muito mais gostosa.